E aí, voltamos com mais gameplay de Warhammer 40k Bolt Gun, galera. E vamos descer aqui nesse buraco aqui. O que será que tem aqui no subterrâneo deste lugar aqui? Até agora não apareceu nenhum inimigo. Opa! Opa! Oi, caralho! Olha isso, velho! Dois bichos que não dão... Não! Quase que eu fui embora aqui, doido. Matei os dois? Já sobrou um ainda. Vem, maluco! Meu Deus! Cara! Eu dei um tiro a queimar roupa ali no bicho, eu perdi HP. Vamos quebrar o corpo dele. Fila da puta! Eita porra! Do nada, um batalhão ali me esperando. Toma! Explode! Pronto! Teleportou três aqui do nada, hein? Eu destruí teu corpo. Sou o fio da lâmina, maluco. Vambora! Eu sou a lenda viva nessa porra... Eita! O que que tem aqui? Eu dou minha vida imediatamente. Munição de bolter pesada. Opa! Tem nada aqui? Opa! Uma granada de crack. Granada de crack é granada que quebra a armadura. Olha, tem um segredo ali. Mas tem um segredo bem aqui, mano. Como é que eu pego esse segredo aqui, galera? Aê! Peguei! Granada de vórtice. Aquela granada que suga todo mundo. Roubada, uma granadinha dessa. Tem que guardar pro momento ideal. Momento certo. Ah, tem um buraco aqui. Mas se eu cair aqui, eu vou morrer, não vou? Opa! Ali dentro tem coisa pra gente pegar. Vamos ver. Meu! Cheio de bicho, cara! Caramba! Cheio de gordinho. Minha granada matou pelo menos uns aqui. Ah, olha lá! Não sei se eu entro lá. Não sei se é uma boa ideia. Não sei se é uma boa ideia. Peguei o buff aqui da arma. Vamos lá. Tinha um segredo ali, cara. Ótimo que tem um segredo. Pula aqui. Ficar de olho pra ver se não tem mais segredos espalhados. Opa! Ótimo que tem mais segredos espalhados pra gente pegar. Caramba! Tô dando sorte aqui. Ah! Caí no buraco. Droga! Olha isso aqui! Eu não tinha visto esse lugar. Ah, eu já atravessei. Explode o bicho ali. Eu atravessei o lugar. Acho que eu atravessei, mano. Ó o caralho. Matos pequenininhos. Nossa senhora, cara. Quantidade pequenininho. Eu devia ter jogado a granada. Se eu tivesse jogado a granada nos bichinhos, teria dado certo. Eita. Joguei. Matou ali um montão. Sai, sapo. Caramba, mano Toma Tem nada pra cá, nada pra cá Tá aqui Morre Filho da mãe Bicho pulou, me enganou Ei, caralho Tô ouvindo barulho aqui Nossa senhora Sai, bicho Nossa Morre Tô ouvindo mais um barulho aqui Parece que tem mais bicho aqui Parece que tem mais coisa aqui Morreu Tem nada aqui não Vou embora daqui Não tem mais nada aqui não Simbora, galera O que que é isso? Isso é uma arma nova Lançador de vingança Gostei do nome Ih, fudeu Errei já A mira é muito ruim Nossa, ela explode Ela explode os bichos, mano O dano dela é de... É por tempo Eita porra Dei um espirrão Foi mal, galera Granada Meu irmão Os bichos estão se matando É impressão minha Parece que os bichos estão se matando Aqui desse lado Opa O punho do poder aqui Pô, tô errando tudo Mata o sapão Mata o bicho grandão Caramba, mano Tem mais um chefão aqui Angúlcia Olha isso, cara O que que eu faço aqui, maluco? O que que eu faço aqui, maluco? Oxe Aquele angúlcião Vai vir pra cima de mim Ou vai ficar parado ali? Acho que ele não vem pra cima Ih, caralho Maluco Eu tô sendo cercado Ih, caralho Caramba Boa Explodiu grandão Explode o gordinho Pô, granada Crack Crack Drack É granada Drack ou crack Agora eu esqueci I'm a island boy Explode aqui Tem um item secreto aqui, ó Cadê o bicho elite Fortão Eu devia ter matado Há muito tempo Será que ele foi morto Por algum bicho Ele tá bem ali, ó Acho que eu vou matar ele assim, mano Maluco Ele é muito forte Ele tem muito HP Como é que eu mato um bicho desse? Morreu Caramba, cara O bicho grande pra porra, cara Imagina se eu deixo um bicho desse me bater Morre logo, desgraça Pra onde é que eu vou agora? Eu não tenho ideia pra onde é que eu vou Eu saí atirando aqui, não tenho ideia Toma Tem mais nada aqui Vambora Uns bicho grandão Num lugar apertado Como é que pode? Tudo pra quebrar a gente, né? Ai, caralho Agora vieram um monte pequenininho Ai, caralho Maluco Como é que pode? Morre aqui Morre aqui Capinho Explode Tome Não, cai no buraco Não, ai Tô vivo ainda Peguei a granada aqui A gente não tem muito o que fazer aqui, né? Ah, cai no buraco Meu Deus do céu Eu deslizei naquela merda É loda essa porra Caralho Tá cheio de sapo Bem velho Como é que fica aqui? Vou tacar bomba no bicho ali Até ele morrer Cacete Morreu Meu Deus do céu Nossa senhora Explodiu um Explodir aqui Explodir os dois Que isso, cara? Não dá pra Morreu, otário Não dá pra enxergar Quando a gente Usa o bolter pesado Não A gente só Sai atirando A arma é grande Fica na nossa cara O que é que tem pra cá? Ah Aqui é tipo Cortar caminho Não vale a pena não Sai fora, velho Morreu os dois? Morreu os dois Caraca Eu gastei todas as granadas ali Não tem mais granada, não Acabou Maluco Cara, esse é o final do nível, galera Foi rápido esse nível aqui, né? Bom, eu tava fazendo uns episódios grandes Mas vocês nojentos Vocês só comentam No primeiro episódio Vocês são safados Eu vou encerrar por aqui E comentem aí no próximo vídeo Se vocês querem que eu faça episódios longos Beleza? Vejo vocês no próximo vídeo Fui! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.